esse conteúdo aí eu vou tentar compartilhar aqui pelo computador vamos ver se vai dar certo olha, acho que vai dar certo bacana legal é provável que você já esteja vendo aí o slide compartilhado sim ótimo vamos lá hoje a gente vai falar de contextos e eventos que afetam a vida familiar eu acredito que você deva lembrar e se alguém lembra por favor me ajude na semana passada nós falamos das fases do ciclo de vida familiar nós falamos de eventos que são estressores eventos horizontais eventos verticais nós falamos sobre os movimentos de saída do sistema familiar os movimentos que são direcionados para o centro do sistema familiar chamamos de centrípeto e centrífugo e que esses movimentos vão se alternando a cada fase do ciclo de vida familiar e que esses movimentos também vão sendo vão acontecendo junto com eventos estressores horizontais e verticais e que para o terapeuta familiar é importante conhecer a fase o ciclo que esse sistema familiar encontra-se para o terapeuta familiar é importante conhecer ali no seu processo de durante o seu atendimento né no seu processo de investigação clínica conhecer qual que é a dinâmica quais são os momentos quais são os eventos quais são os estressores alguém lembra disso que falamos na semana passada que poderia trazer alguma contribuição falar algo não ninguém lembra bom eu trouxe aqui para nós relembrarmos os horizontais eventos que são estressores e são chamados de horizontais quando os acontecimentos não esperados esses acontecimentos não esperados podem ser separações podem ser doenças mortes acidentes desemprego uso de substâncias psicoativas esses eventos eles causam estresse e desestabilização no sistema familiar e são chamados de estressores nós conversamos na semana passada eu acredito que você deve lembrar que não necessariamente eventos assim desagradáveis mas o nascimento de uma criança pode ser um evento estressor pode proporcionar estressores verticais lembram conflitos de gerações conflitos entre os subsistemas e os sistemas que pertencem que compõem esse grupo familiar esse sistema familiar e aqui também eu trouxe esse slide para nós relembrarmos as fases do ciclo de vida familiar lembram? primeira fase é o adulto jovem saindo de casa quando ele constitui a sua família nós temos a segunda fase que é uma família sem filhos um casal o movimento é centrípeto porque esse movimento está direcionado para o interior da família no terceiro ciclo na terceira fase desse ciclo nós temos as famílias as famílias com filhos crianças depois na quarta fase do ciclo nós temos famílias com adolescentes na quinta fase famílias na meia-idade são os filhos que já são jovens adultos final da adolescência que já estão no movimento centrípeto concluindo as suas faculdades namorando ficando noivos já já angariando possibilidades profissionais na última fase do ciclo de vida familiar nós temos as famílias no estágio tardio de vida normalmente as pessoas ali após os sessenta sessenta e cinco anos setenta não leve a idade que eu estou citando como uma norma como uma regra eu estou falando normalmente pode ser antes pode ser depois mas normalmente nessa faixa etária bom isso aqui é só para a gente relembrar porque foi conteúdo que nós conversamos na semana passada entre outras coisas importantes que nós conversamos né hoje a gente vai falar desses contextos e eventos eu gostaria de conversar com vocês sobre três três eventos três contextos que podem e que vão ocasionar desestabilização no sistema familiar e que são importantes de nós conversarmos a respeito e considerarmos para uma intervenção em terapia familiar ou mesmo na terapia individual o primeiro é a violência intrafamiliar violência intrafamiliar agora que eu estou observando essa imagem aqui tem uma imagem aqui embaixo que parece que o pai quebrou o porquinho da criança né eu tinha escolhido essa imagem e não tinha visto essa aqui do porquinho quebrado ou da criança ou da família né não sei bom vamos lá é importante nós olharmos para esse evento para esse contexto e considerarmos não as partes isoladas não de uma forma linear não como uma circunstância de causa e efeito mas é necessário que nós profissionais a partir de um pensamento sistêmico olhemos para a violência intrafamiliar considerando o todo considerando o sistema e aí eu vou te convidar para lembrar daquela aula que nós conversamos sobre o verbo ser e o verbo estar diferente nós falarmos que João é violento de falarmos que João está violento e estar pode ser remetido a ter aprendido ser violento então quando nós já começamos aqui falar de violência intrafamiliar eu já convido você para que a gente considere a violência não como uma condição fragmentada dentro do sistema familiar ou pensando somente um integrante desse sistema mas vamos levar em consideração todo o sistema que está sendo acometido por esse contexto por esse evento de violência intrafamiliar e quando nós falamos de violência eu gostaria de pensar um pouquinho com você sobre o que seja violência como nós podemos entender violência nós ouvimos relatos notícias pesquisas lamentáveis sobre o aumento de violência doméstica sobre o aumento de feminicídio sobre mulheres agredidas ouvimos e presenciamos isso infelizmente todos os dias né mas tem outras formas de violência que acontecem em outros contextos mas como nós podemos definir o que é violência alguém sugere algum início aqui de reflexão boa noite professor boa noite Gisele tudo bem tudo bem você bem também é eu acredito que violência esteja ligada a algum desconforto né de uma pessoa para com outra ou consigo mesmo não sei acho que mais ou menos por aí né uma pessoa que está em desconforto na relação com outra é isso né é também isso e às vezes com ela mesmo no sentido de ter alguma angústia alguma coisa assim que às vezes que eu quero tentar explicar que às vezes a pessoa ela mesmo sofre alguma violência às vezes por não saber se expressar ou por muitas vezes se calar mais ou menos isso sabe que ela não reconhece que ficar calada pode ser também uma violência entende ficar calada pode ser uma violência ok Gisele bom entendo sim ótimo legal eu a Gisele está falando né mas eu convido você para ir pensando junto com a gente viu para ir pensando no como como a gente pode entender violência como nós podemos conversar sobre isso viu eu penso professor que violência é o uso de uma força uma força uma agressividade que a gente faz eu gostei da fala da colega que a gente faz para o outro ou para a gente mas porque às vezes a gente pode ser violento com a gente mesmo mas o que significa violência no meu modo de conceber é uma agressividade você tem uma intenção você usa uma agressividade uma certa intenção para ferir um objeto e esse objeto pode ser o outro pode ser você mesmo mas a palavra violência só violência é agressividade com intenção para mim agressividade com intenção é você traz aí para para a baila da discussão aqui uma outra palavra interessante né Vinícius que é agressividade agressividade então nós podemos dizer que agressividade não é sinônimo de violência ou podemos é eu eu acho que não né porque você pode ser não sei você pode ser agressivo num num treino e não significa que você esteja sendo violento mas a violência em si traz agressividade e ela traz agressividade é a pessoa que é violenta com alguém ela sabe que ela é violenta usa de agressividade de forma intencional eu penso assim entendo professor sim quem é no meu ponto a Caroline no meu ponto de vista a violência ela se diz muito em agredir aquela agressão assim como ele falou agredir não só é físico como mental com palavras não só pessoas mas muitas pessoas usam de violência com animais enfim taca algo né sei lá em um ambiente enfim então acho que o ser violento é aquele que toma uma atitude de agressão conseguiu entender meu raciocínio ou viajei sim não 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 ótimo ótimo uma atitude de violência né uma atitude de agressão mesmo assim como ele falou pode ser que não não seja a pessoa agressiva pode ser que ela não tenha o ato da violência mas quando há o ato então ele age com violência conseguiu entender ótimo ótimo não tá ótimo é numa leitura psicanalítica é nós vamos entender agressividade como comum a todos a todas as pessoas né como um instinto e violência eu posso 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 compreender sim como você tá falando Caroline como essa agressividade como Vinícius disse a Gisele como essa agressividade é traduzida em atos em ações dirigida a outro né a outra outra pessoa outro indivíduo né bom vamos relacionar a violência a ações né que são direcionadas ao outro e que vão afetar a integridade física psicológica espiritual ética e essa palavra que a Gisele usou desconforto né também bastante interessante nessa nossa conversa então violência são essas ações eu posso dizer que são que a manifestação dessa agressividade através de ações humanas né que são direcionadas aos indivíduos as famílias as pessoas que vão afetar a integridade física a integridade psíquica espiritual de outras pessoas né e a gente poderia aqui conversar um pouco mais hein sobre isso né os animais irracionais não são violentos né são agressivos os animais matam para comer brigam por questões ali territoriais mas sempre relacionada a agressividade mas não a uma violência direcionada a uma ação de opressão a uma ação simplesmente para atingir a integridade física psíquica enfim do outro né no caso de animais é mais sobrevivência mesmo né professor é agressividade né acho que a agressividade vem mais do instinto de sobrevivência né nós aqui como ser humano vamos dizer racionais né é é diferente né você falando assim pensando pensando aqui quando você vê um casal ou um grupo de familiar sei lá de pessoas que estão acostumados a viver com violência ou agressividade às vezes em determinadas situações o olhar já é agressivo né o olhar que de um comportamento de uma pessoa que não agradou a outra ela já olha de uma forma de uma forma aquela pessoa que se comportou de uma forma que que não era adequada vamos dizer assim já sabe que vai ter uma uma conversa ou até mesmo uma agressão né então é bem a gente se comparar com animal eu acho que não dá nesse contexto aí pois é o Kleber você vê que interessante né cara a violência humana que não cabe talvez uma comparação nesse sentido que você está colocando os animais usam a sua agressividade para a sobrevivência para se alimentar e que nem um colega falou aí que essa pessoa que usa a violência sua agressividade para manter o controle né foi isso que ele falou é porque ela ela está acostumada ela funciona para ela dessa forma então ela se não for com com A vai ser com B né eu acho que todo mundo aqui já deve ter presenciado esse tipo de violência assim eu trabalhei muitos anos atrás assim numa empresa nós fazíamos como se chama festa infantil animação de festa infantil né e a dona da agência era uma pessoa super gente boa só que o marido dela era um cara dominante assim sabe quando ela estava com a gente assim era uma coisa quando ele chegava o comportamento mudava e eu falei só o jeito que ele chegava e olhava para ela conversando com a gente brincando alguma coisa o jeito que ele olhava para ela ela já encolhia sabe ela encolhia que ela sabia que mais tarde ia ter então só um olhar dele né parecia que ela se sentia já então é bem complicado é isso é o que a gente chama de violência né violência intrafamiliar e eu gosto dessa definição do Pacman que relaciona a violência a questão de poder de controle como vocês disseram como se como se o autor dessa violência ele pudesse impor oprimir ultrajar o outro isso isso não era só com ela com ela era mais grave porque era companheira e tal tinha intimidade deles mas assim quando ele chegava no nosso ambiente assim ele queria ser o chamar a atenção a palavra dele então tem pessoas que e ainda conversando enquanto as pessoas que eram mais próximas deles falavam que ele já vinha de um ambiente de um relacionamento que ele era da mesma forma entendeu então que eu falei se não for com A vai ser com B professor sim porque intrafamiliar entra dentro do sistema familiar né ah tá esse é um evento a gente está conversando sobre o contexto e evento do sistema familiar né claro que a gente continua conversando aqui se estende um pouquinho né mas a reflexão é importante mas o foco nosso aqui é essa violência dentro do sistema familiar e quando a gente considera essa violência dentro do sistema familiar os efeitos são devastadores né devastadores porque normalmente a violência é praticada por aquele que deveria proteger e olha oi professor licença você vai falar Amanda pode falar pode falar tá bom a Larice está pedindo para aceitar ela na aula ah tá ok já acabei de aceitar obrigada eu que agradeço então quando a gente pensa na violência intrafamiliar ela tem efeitos devastadores sobre suas vítimas e normalmente normalmente é comum que essa violência parta do pai contra os filhos ou do marido contra a esposa ou da mãe contra os seus filhos normalmente numa relação de poder de controle de dominação de opressão uma relação maligna que oprime que machuca que agride a integridade física psíquica espiritual da pessoa vamos é uma marca para a vida toda né professor você o que sofreu e até o que viu né no caso é é Kleber os efeitos são são devastadores né eu não vou afirmar que é uma marca para a vida toda né mas os efeitos são devastadores cara é por isso que a maioria dos psicopatas tem tem um histórico familiar devastador né volta um pouquinho outro slide claro esse aqui é desculpe aí atrapalhar a reflexão imagina é os psicopatas que são as pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade antissocial eles possuem um histórico na infância de um contexto familiar bastante desestruturado né com violência com agressões de todos os tipos posso passar Vinícius pode bom vamos pensar um pouquinho continuar pensando né continuar refletindo aqui pense em uma situação em que você se viu como vítima de uma violência esse exemplo aqui é sugerido essa reflexão é sugerida pelo livro didático pensa numa situação em que você se viu como vítima de uma violência o livro propõe até para que a gente anote tal mas é uma reflexão né como que você se sentiu vitimizado não necessariamente com uma violência física ok mas uma violência psicológica algo que te agrediu algo que te feriu e aí o convite dessa reflexão é para que agora a gente pense numa circunstância em que você se viu como autor de uma violência primeiro nós como vítima e agora nós como autores de violência sendo ela intrafamiliar né ah não para essa reflexão pode ser pode ser fora do sistema familiar né mas se você conseguir pensar uma espalmadinha nos filhos também conta né ah conta com certeza conta sim né conta porque é um tipo de violência Caroline é um tipo de relação de poder de controle é um tipo de punição para eliminar um comportamento indesejável então é uma manifestação de violência né pois é bom perceba convite da autora quais são as semelhanças e diferenças entre os componentes de cada situação quando você foi vítima e quando você foi autora deixa eu ver quem está tentando entrar aqui que parece que alguém não está conseguindo gente deixa eu ver aqui quem pensou bom mandei o link aqui para a pessoa pronto pensaram aí refletiram um pouquinho agora pense bem vamos continuar pensando pensando e pensando e seguindo aqui né é muito comum nós pensarmos né que os autores de violência intrafamiliar principalmente quando a gente ouve lá no jornal né o marido que bateu na esposa que a agrediu os depoimentos das agressões que ela sofreu muitas vezes aquelas notícias que passam as mulheres machucadas quando a gente ouve também o caso de adultos que abusaram sexualmente de crianças às vezes são denominados como monstros como não humanos mas talvez não seja uma reflexão muito fácil e até difícil né nós pensarmos que os autores de violência são seres iguais a nós com a diferença talvez que eles aprenderam a ser violentos que eles estão violentos eles foram criados dentro de uma cultura de violência não é uma questão de que isso justificaria aquilo tá bom não é não é uma questão justificativa mas é uma questão de nós compreendermos esse ato que a gente está chamando de violência intrafamiliar esse evento que vai ocasionar desestabilização e estresse horizontal nesse sistema familiar professor sim é o Thiago boa noite boa noite Thiago é eu não sei se vem ao caso mas eu andei pensando muito sobre como uma família ela tem um potencial para meio que solapar o processo de socialização da pessoa ou fazer com que ela potencialize o melhor também do sujeito em termos de comportamento eu lembro de dois casos específicos que eu li no início do ano é o caso de um cara ele chama Carl Penzhan e uma mulher eu nunca lembro sobre o nome dela mas é Alice Alice alguma coisa esse cara ele meu eu não conseguiria assim tentar descrever em palavras o que ele passou dentro da família dele sabe em termos assim de de violência física psicológica emocional espiritual e eu não conseguia descrever por respeito assim a sala o que esse cara passou e isso foi tão significativo foi tão determinante no desenvolvimento comportamental dele que assim a vida dele foi uma vida assim onde ele não conseguia enxergar ele tinha muita dificuldade em se relacionar com pessoas e tentar ter empatia sabe porque ele nunca teve isso dentro de casa um caso que ele relata na biografia dele foi um caso que me marcou muito foi quase no finalzinho da vida dele na cadeia vários guardas ali espancando ele quebraram boa parte da coluna da costa dele e tal e só um só um guarda deu uma nota de 10 dólares pra ele e assim ninguém ele sei lá deveria ter 53 anos ninguém em 53 anos nunca tinha feito aquilo pra ele porque assim tudo que ele carregava ele falava assim que ele não conseguia sentir nada dentro dele ele atribuía todo esse processo de degradação por assim dizer comportamento desviante a tudo que ele viveu dentro da casa dele e hoje mesmo eu tava revendo pegando essa parte do livro do Ava peguei esse outro livro que eu li no começo do ano e li o caso dessa mulher de novo o caso dela foi muito parecido muito parecido tipo ela sofria abuso sexual do irmão abuso sexual da mãe nem eu entendi isso daí mas da mãe do pai dos irmãos os irmãos pedia pra que os coleguinhas da escola também abusassem dela então a vida dela ela passou a projetar tudo isso que ela sentiu pro resto da vida como tendo no sexo a única forma dela meio que conduzir a vida dela então ela levou isso pro resto da vida e assim teve uma vida muito difícil cara é uma coisa assim que eu não consegui descrever em palavras aí pegando essa parte da violência eu falei cara às vezes um pai dentro de casa às vezes até nós o senhor acabou de falar uma coisa que é muito interessante pra pensarmos em nós mesmos sendo assim infligindo uma possível um possível sofrimento uma violência em outros que é muito difícil é muito mais fácil a gente pensar outros infligindo em nós mas é muito difícil nós pensarmos em nós em primeira pessoa infligindo sofrimento no outro eu falei cara eu nunca parei pra pensar que assim a família ela tem esse potencial e esse fator determinante pra causar isso ou do ponto de vista negativo um estrago pelo resto de vida no sujeito ou no caso positivo eu falo no meu caso também eu tenho uma memória muito boa do meu pai acho que praticamente tudo que eu tenho hoje sou é muito dele é muito dele então assim a gente não para pra entender a importância que esses conceitos ou essa dinâmica tem dentro da família estudando terapia familiar sistêmica é importante nós conversarmos dialogarmos discutimos sobre isso aqui sempre que possível voltámos nesse conteúdo que é um sistema terapia familiar sistêmica é um sistema que vai influenciar os comportamentos de todas as pessoas e assim quando falamos em violência como a gente tem discutido aqui hoje é muito comum nós associarmos a casos assim muito trágicos ou muito comum nós nos posicionarmos de forma punitiva nós afirmarmos que somos a favores da pena de morte esse tipo de coisa sabe essas discussões que essas discussões sem fim mas perceba a reflexão que a autora nos propõe é percebam quantas vezes nós podemos somos ou estamos violentos nas nossas relações familiares quando nós oprimimos quando nós mantemos um relacionamento verticalizado com os nossos filhos com as nossas esposas com os nossos maridos muitas muitas vezes a gente faz isso sem nem se dar conta de que nós estamos praticando violência de que nós estamos afetando essas pessoas em sua integridade psíquica também na sua integridade física eu quero como o Thiago estava contando para nós que você pense nisso e pense também nesse comportamento que é aprendido como eu disse não buscando uma justificativa claro que nós não temos esse objetivo não buscando um outro objetivo que não seja de uma compreensão terapêutica de uma compreensão desse sistema que foi afligido por um aprendizado anterior bom de onde vem a violência é biológica não não é biológica violência é é é algo que é aprendido é algo que faz parte do aprendizado social desse indivíduo e aí quando nós levamos em consideração o fato de estarmos pertencermos a uma sociedade patriarcal a gente contribui né para propagação da violência não porque pertencemos a sociedade patriarcal mas quando nós validamos né concepções princípios de uma sociedade de uma cultura patriarcal onde é considerado e é permitida a dominação a submissão a desconfiança o controle a opressão sobre os nossos filhos o castigo sabe o marido que acha aí que a esposa tem que estar com a comida preparada naquele mesmo horário porque ele é o marido é uma forma de violência percebem o controle o domínio o poder e às vezes essa violência ela é tão uma violência tão tão maquiada que ela vem quase que parecido com com um afeto mais mais carinhoso né amor o almoço tá pronto e todo dia o almoço tem que estar pronto naquele horário porque a mulher tem obrigação de fazê-lo e a mulher tem obrigação de lavar a louça e a mulher tem obrigação de lavar roupas e a mulher tem obrigação disso e obrigação daquilo e o cara só tem obrigação de trabalhar de prover e de sentar no sofá e de assistir jogo de futebol e beber cerveja o final de semana todo eu tô ilustrando aqui gente sim desculpa interromper o senhor explicando sobre que a gente que as pessoas né no modo nossa cultura aceita e permite que a gente a violência agressão me fez lembrar de uma situação que eu passei que eu não sei onde eu tava não sei se era um restaurante ou era um um bar não lembra mas era um lugar que tinha televisão e tava ligado numa reportagem né desses jornais sensacionalistas e tava passando um caso sobre violência intrafamiliar né que o marido agrediu a esposa e ela quase morreu devido a essa agressão e tinha um pessoal que tava assim próximo de mim conversando né eram alguns homens e eles estavam discutindo viram a reportagem e começaram a discutir falando que se a mulher tava apanhando era porque ela merecia porque ela fez alguma coisa que se ela tivesse feito tudo certo isso não estaria acontecendo que colocando a culpa da situação nela dizendo que ela era culpada ela era culpada se uma mulher tava apanhando é porque merecia porque tinha que fazer pra colocar ela na linha eu achei assim um absurdo eu saí até de perto porque eu não acreditei que eles estavam falando uma coisa dessas Luana né isso é lamentável Luana isso é triste demais triste quando eu falo de tristeza eu tô falando de uma análise social numa sociedade na qual nós estamos inseridos e nós compartilhamos nós validamos essa cultura de violência quando nós ensinamos as nossas filhinhas que elas estão sendo criadas pra serem donas de casa pra cuidarem do marido sabe que a gente dá fogãozinho pras filhinhas dá maquininha de lavar roupas professor pior mesmo é quando você escuta isso de outra mulher eu acho que é o que dói mais é e até eu não vou dizer isso que eu ia falar isso aí quando você ouve de uma mulher é dói hein eu não vou dizer que isso é natural né mas é é esperado né uma vez que nós estamos dentro de uma sociedade que tem essa cultura de violência que tem essa concepção patriarcal uma concepção verticalizada de opressão de domínio de poder sabe é professor igual o senhor falou né quando a gente ensina as filhinhas que devem ser submissa ao homem enfim e também tem um casal de filhos e também a mãe que não ensina o filho a ser cavalheiro a jamais colocar a mão é numa mulher pais que hoje é ensinam os filhos a a ser super macho é falar palavrão e esquece de ensinar os princípios sabe a educação aos idosos que hoje hoje em dia eu vejo muito pouco aquela criança ou aquele jovem que educa que ajuda um idoso que pede obrigado sabe a educação o princípio sabe aquela essência do eu digo assim igual o amigo falou do pai dele hoje eu sou o que minha mãe me ensinou também o que os meus pais me ensinou então acho que tá faltando muito disso também a educação do princípio sabe aquele obrigada senhor senhora sabe assim a educação mesmo eu acho que o princípio porque tem tanto feminicídio porque não foi educado aquele homem que não pode de forma alguma ser agressivo com o outro e muito menos com uma mulher então e aí é aquilo ele só dá aquilo que ele tem e o que ele tem é agressividade então ele não dá só pra mulher mas ele dá pros filhos ele dá realmente é o sistema mesmo né e assim precisamos falar sobre isso e pensar sobre isso e discutir sobre isso gente uma vez que nós estamos falando de terapia familiar e não no sentido de acusação né ou de apontamento mas no sentido de compreender um comportamento aprendido de compreender um comportamento que está sendo reproduzido e de certa forma né aquela pessoa violenta que está violenta melhor dizendo ela em algum momento provavelmente ela tenha sido vítima de violência né é como eu falei ele só dá aquilo que ele tem só aquilo que ele tem entendeu oi professor oi tudo bem oi eduarda tudo bem tudo agora com a fala dos colegas eu até lembrei uma situação de quando eu ainda morava aqui em porto alegre uns quatro anos atrás um dia de calor na escola teve banho de mangueira e aí a gente pegou as bonecas para dar em banho né e foi um momento tão legal e os meninos dando banho nas bonecas nas banheirinhas né e as fotos foram para o instagram da escola nossa assim os pais enlouqueceram que era um absurdo estarem pagando a escola caríssima para o filho brincar de boneca que pedagogia era essa assim foi horrível horrível e não só pais do sexo masculino né mães brigando mães brigando que era absurdo a escola está fazendo o filho passar por isso como se brinquedo tivesse gênero né então entra no nem quero na verdade entra no político também aqui mas que caminha para isso mas teve um certo momento aí que uma ministra aí né sugeriu que azul era menino e rosa era menina minha filha chegou em casa e quando ficou sabendo ouviu a discussão ela falou papai mas por que tipo assim você usa camisa rosa mas você é menino aí eu falei quando eu falei filha não se apega nisso cor é cor né é o mesmo dos brinquedos né não tem gênero né gente é absurdo levar para esse lado né mas a gente está numa sociedade que infelizmente é muito é muito fechado né assim parece que não evoluíram né nesse aspecto e não tem educação mesmo a gente não tem base não tem base de educação mesmo no país não ofereceu né deixou só para os pais e os pais dessas crianças também tiveram só isso então vai só passando entendeu é discussão é boa né e se essa criança que não tiver um pouco os 14 15 16 anos se ela não começar por ela mesmo ler e tentar ver de uma outra forma ela vai educar o dela da mesma forma também entendeu e vai assim a discussão é boa né boa e importante necessária e nós estamos num contexto social né dentro de uma sociedade patriarcal e num contexto contemporâneo também social político cultural que parece que as coisas pioraram um pouquinho mais né e nesse sentido eu entendo que é importante nós que somos estudantes de psicologia conversarmos sobre isso nós precisamos compactuar com os direitos humanos compactuar com compreensão né com a liberdade e não com nenhuma forma de violência de segregação de outragem de vilipêndio com nenhuma forma com nenhuma forma de discriminação de preconceito né bom existe consenso alguns autores afirmam que que as pessoas violentas hoje foram vítimas ontem né uma explicação que a gente ouve com muita frequência às vezes não é uma justificativa mas nos permite pensar esse comportamento violento a partir de uma perspectiva de aprendizado de alguém que que também veio de um sistema familiar de de violência e como a Caroline disse foi o que a pessoa aprendeu e a pessoa está transmitindo o que ela aprendeu né e nós profissional de psicologia psicóloga coloco no feminino porque vocês são a maioria e justiça seja feita né a psicóloga dentro de de uma visão sistêmica de um pensamento sistêmico precisamos evitar aquela visão fragmentada rotulada estigmatizada na qual nós com um simples posicionamento um olhar nós também julgamos e somos violentos ou podemos ser ou estar violentos com o autor de violência percebem e na verdade o nosso papel é proporcionar uma postura colaborativa que facilite o diálogo a reflexão que possa direcionar caminhos de mudança que possa reconstruir novas interações né novas narrativas então esse é o papel da psicologia da psicóloga do psicólogo diante desse evento que é a violência intrafamiliar dentro desse sistema né que nós estamos tratando que é a família e acolher todos esses membros vítimas e autores né pra um diálogo pra um debate claro sempre que for possível e guardar das devidas proporções também né mas você vai se deparar com a violência intrafamiliar lá no seu consultório lá na sua atividade de atendimento em grupo lá no CAPS onde você for trabalhar lá no CRAS no CRES você vai se deparar com esse evento professor sim Walter e também há episódios agudos né não só no Brasil mas como no mundo devido ao fato das pessoas estarem mais em casa né então vem ocorrendo um grande número dessas situações né e a vulnerabilidade também ajuda esse acontecimento não só o povo de classe baixa mas também na classe alta também as suas as suas crises né como se foi dito aí tem pessoas que fazem o seguinte o que aconteceu no passado hoje ela quer refletir no comportamento do outro amanhã ou seja o que ela sofreu ela quer fazer em cima daquela pessoa é correto isso? na verdade né Walter ela não quer né ela está reproduzindo algo que ela aprendeu né isso não há essa intencionalidade né muitas vezes e você chama atenção também para o aumento de violência doméstica intrafamiliar o aumento de do feminicídio o aumento de de mulheres que são agredidas fisicamente nesse momento de pandemia e eu ouço algumas pessoas falando que é por conta da pandemia por conta dos casais que estão em casa eu falo poxa como não pode se o casal não conseguir ficar junto em casa tá é negócio é muito mais embaixo né como dizem não é por conta da pandemia são questões que estão aflorando nesse momento de pandemia né é que nem eu coloquei devido ao fato das pessoas as pessoas estarem mais em casa é aí o comportamento da agressividade se torna mais porque é devido ao espaço né bom então esse é o papel da psicóloga e do psicólogo propor esse diálogo essa reflexão normalmente dentro do sistema familiar isso pode ser negado mas não negado é intencionalmente né negado porque não se percebe ali esse comportamento violento negado porque não se percebe um trata o outro com violência mas dentro dessa proposta de diálogo de reflexão o profissional vai identificar e vai propor esse diálogo para mudanças né levando em consideração a história o contexto de vida de experiências de cada um professor há menções também de episódios vividos de violência doméstica em redes sociais né também é uma forma né que a pessoa não está sendo não está vendo o outro mas também está agredindo também é uma forma de violência né é assim é alguns norteadores aqui para a prática profissional primeiro levar em conta essa dinâmica relacional esse contexto que vai retroalimentar essa violência essa cultura de violência dentro do sistema familiar e ficar atento também o profissional e a instituição a qual ele pertence se ele também não está sendo violento na sua postura profissional e quando que o profissional é violento na sua postura quando ele pode estar tentando impor quando ele está tentando demonstrar ou sugerir que as pessoas escolham a partir de seus próprios referenciais percebe novamente aí uma uma postura verticalizada como que eu tivesse é as indicações as sugestões para que aquele problema não fosse resolvido e aí eu imponho eu estabeleço eu prescrevo de forma impositiva de forma autoritária é uma prática profissional violenta né observar os outros estressores que estão envolvidos também nesse 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 evento nesse contexto de violência intrafamiliar o desemprego o Walter citou esse momento de pandemia o abuso de substâncias psicoativas e refletir com a família sobre essas verdades esses valores que foram estabelecidos e ensinados desde que éramos crianças né como a gente estava conversando aqui dos brinquedos das cores do que a menina a menininha tem que fazer do que ela tem que brincar do que o menino tem que fazer do que ele tem que brincar lembra das narrativas dominantes que vão influenciar o comportamento das pessoas os nossos comportamentos muitas vezes há uma narrativa dominante de que a mulher tem que ser sujeita e submissa ao homem há uma narrativa dominante sobre a vida do garoto que ele tem que mandar e oprimir e ser agressivo violento né então um norteador para a prática é trazer essa família esse sistema familiar para reflexão para narrativas mais flexíveis mais assertivas mais funcionais bom o segundo contexto e evento é as doenças crônicas que também são são eventos estressores horizontais que vão causar desestabilização no sistema familiar bom quando a gente fala sobre doença nós temos aí várias concepções desde a antiguidade várias discussões sobre o que é um corpo doente assim como também nós temos muitas discussões e muitos posicionamentos filosóficos médicos enfim sobre o que seja a cura mas é há uma evolução no entendimento e hoje nós temos uma concepção dos aspectos emocionais isso está mais claro hoje em dia não tanto quanto deveria mas está mais claro hoje em dia que os aspectos emocionais estão ligados né as doenças físicas a psicosomatização ou somatização esses termos já são de interesse da medicina da psicologia e hoje não é tão raro nós encontrarmos profissionais da medicina que tem essa compreensão que orientam que encaminham dentro de uma visão sistêmica e quando eu falar de visão sistêmica eu peço que você se lembre do paradigma do pensamento sistêmico que nós conversamos lá na nossa primeira aula que é essa concepção de sistema de conexão de estar interligado da não fragmentação vamos pensar a doença como algo que ocorre em um indivíduo que tem uma família aquela doença a qual o indivíduo a pessoa está sendo acometida não é considerada como uma doença do indivíduo mas é como uma doença da família daquele sistema pois eu estou considerando aquela rede social a qual o indivíduo pertence de modo que se a rede social família esse sistema for significativo ele vai trazer contribuições para esse processo de superação de entre aspas de cura de restabelecimento em contrapartida se esse sistema se essa rede social for desestruturada muito provavelmente ela vai contribuir para o surgimento de doenças ou para a propagação de uma doença que surge numa visão sistêmica nós vamos entender a doença como um membro da família entender a doença como um membro da família como uma personalidade e uma vida que tem seu surgimento suas fases veja que não no sentido de conformidade mas no sentido de compreensão tá bom no sentido esse entendimento de que a doença é um novo membro da família é que essa doença pertence ou está nesse sistema familiar e essa doença ela possui fases ela também possui ciclos e ela vai proporcionar desestabilização mudanças adaptações nesse sistema familiar me permita uma comparação que é uma comparação muito infeliz a que eu vou fazer mas é que talvez possa ilustrar um pouco agora um bebê o nascimento de um bebê é um novo membro e ele proporciona desestabilizações adaptações estresse né é mudanças de hábito e a doença também esse novo membro ele também proporciona essas desestabilizações essas mudanças de hábito de comportamento exige as alterações de papéis de comportamentos ali dos integrantes quando falamos em doenças crônicas dentro do sistema familiar além do medo da morte tem-se o risco do fantasma da incapacitação que vai ocasionar prejuízos cognitivos déficits motores limitações e perdas além de muitos estigmas sociais e vá pensando aí viu o psicóloga e psicólogo o quanto uma doença crônica ou não necessariamente uma doença crônica mas uma doença qualquer vai afetar o sistema familiar esses diferentes tipos de incapacitações incapacitações sejam eles cognitivos déficits motores limitações perdas eles vão eles vão estabelecer ou exigir mudanças alterações nos papéis de boa parte dos integrantes desse sistema familiar aprendizados terão que ser desenvolvidos nossa professor como é bom né a gente estudar psicologia me lembrei de um caso desculpa te interromper mas acho que agrega bastante é um rapaz ele ele tem um filhinho de três anos e aí igual o senhor falou a respeito não assimilar com a doença mas enfim a criança tem três anos ou seja eles passaram agora pelo processo se adaptaram praticamente agora ao processo de ter chegado um bebê né porque mais ou menos com três anos que começa a desapegar um pouco dormir num certo horário porque até então é bem difícil eu digo porque eu tenho um bebê de um ano e dois meses então eu sei bem como é e aí ele caiu de um de um mais ou menos uns dez metros enfim ele caiu em pé e aí ficou acabado assim que ele estava no hospital que ele chegou em casa que ele teve a alta que chegou em casa e ia precisar de novas modificações no sistema familiar a esposa decidiu o divórcio e o meu olhar o meu olhar a princípio foi nossa no pior momento ela abandonou e agora com essa com esses slides o senhor explicando enfim a gente consegue entender um pouco do lado dela claro que não eu particularmente não concordo em si mas a gente procura não julgar o julgamento que eu fiz antes agora pra mim está sendo esclarecido a não julgar mais é esse é um exercício viu Caroline talvez um um dos mais difíceis sim nossa aí passando aí eu fiquei pensando aqui lembrando ele é um pregador do evangelho e ele pregando e falando ele falou eu prego o que eu vivo e assim que eu cheguei em casa me separei tenho um bebê de três anos e agora você falando eu fui juntando uma coisa com a outra e fui me pondo no lugar dela e falei não não devo julgar não devo de forma nenhuma porque e aí o que que ela passou né imagina se sou eu que estou tratando essa mulher eu ia falar o que pra ela volta e volta com seu marido porque não está certo o que você está fazendo não é você ia ser violenta né mas esse é um exercício talvez um dos mais difíceis do psicólogo o não julgamento isso realmente esse é um dos exercícios mais difíceis porque nós muito rápida e automaticamente nós estamos julgando avaliando e julgando avaliando e julgando bom a doença ela possui fases assim como as pessoas assim como uma família tem os seus ciclos a doença possui fases a fase de crise é fase crônica estável crônica com incidências ou terminal a fase de crise a crise é é naquele momento próximo ao diagnóstico a notícia de que há uma doença no sistema familiar e aí todo um movimento de adaptação de transformação idas ao hospital idas ao médico medicamento orçamento financeiro mudanças também porque tem gastos com exames gastos com médicos gastos com internações gastos com remédios todas essas questões de adaptações uma pessoa que trabalhava deixou de trabalhar segunda fase é a crônica a crônica vai desde o diagnóstico até a adaptação e a perspectiva do final a doença já está instalada o pessoal começou já a entrar numa adaptação do convívio com aquela doença e a fase terminal e é a inexorabilidade da morte se torna concreta e pode dominar a vida familiar é a última fase aqui o sistema familiar vai ter que lidar com a tristeza com as diferentes formas de elaboração de luto a necessidade de uma reorganização individual grupal financeira familiar enfim essas são as fases da doença que vão implicar e causar desestabilizações lá no sistema familiar eu tenho um exemplo aqui que eu tirei lá do livro olha só só para ilustrar tá bom vou ler se vocês me permitem com licença Rui e Bia com 64 e 61 anos respectivamente são os pais de Léo de 25 anos que está iniciando a sua vida profissional e com o casamento marcado para os próximos meses e de Rita de 17 anos solteira estudante oi o principal provedor sofre um acidente vascular cerebral hemorrágico e sobrevive com sequelas que incapacitam para o trabalho Léo que estava em um movimento de afastamento em relação a sua família de origem como a formação de seu próprio núcleo familiar é obrigado a interromper seu processo de individuação para retornar à sua família de origem adiando seu casamento e assumindo o papel de cuidador e provedor perceberam as desestabilizações as mudanças as transformações que essa doença crônica que acometeu o Rui implicou em todo esse sistema bom o último evento que nós temos que conversar é a morte dentro de contexto eventos que são estressores que causam desestabilizações para o sistema familiar porque é tão difícil falar das nossas experiências sobre morte claro que é uma pergunta retórica né a gente teria várias respostas aqui mas falar sobre morte sobre a finitude não é um dos assuntos que estão na pauta do dia a dia de muitas pessoas e de muitas famílias né muito pelo contrário é comum as pessoas evitarem de falar sobre morte comum as pessoas até até terem esse assunto como aversivo como proibido mas a morte assim como as doenças elas fazem parte da vida elas estão presentes quer queiramos ou não é uma certeza da vida quer queiramos ou não todos nós encontraremos ela um dia né e muitas queixas muitas demandas psíquicas muito sofrimento emocional muitas demandas para psicologia estão relacionado relacionadas à morte muitas vezes pessoas que não elaboraram lutos pessoas que tem medo da morte pessoas que se aproximam da morte são demandas que são comuns né que você psicóloga e psicólogo vai se deparar com certeza e é importante né que fica a sugestão que você faça a sua terapia que você esteja se dando o seu acompanhamento com o seu psicólogo com a sua psicóloga afinal de contas somos estudantes de psicologia e é importante que as nossas questões que as nossas angústias que os nossos medos não somos super homens ou mulheres maravilhas né somos humanos e sofremos como todos os humanos mas é importante que as nossas questões estejam sendo acompanhadas né que os nossos monstrinhos psíquicos cognitivos estejam aí bem calminhos para que dependendo da demanda que nós recebemos nos nossos consultórios ou na nossa atuação a gente não ofereça uma prática profissional deturpada conturbada por conta dos nossos próprios conflitos angústias e medos bom sabemos que o tipo de morte quando quando acomete um sistema familiar ele tem bastante influência é diferente nós dentro de um sistema familiar um idoso bem velhinho com seus noventa e poucos anos que dorme e falece dormindo de certa forma essa morte ela não que não cause sofrimento não é isso que eu estou dizendo mas ela ela é melhor aceita né é pessoas até vão dizer que talvez nem sentiu morreu dormindo chegou o momento enfim é uma morte melhor aceita por conta da idade por conta do tipo de morte mas diferente quando um jovem morre quando um adulto jovem morre dentro de um sistema familiar é aí começam a surgir muitas dúvidas muitos questionamentos por que que nós estamos conversando sobre isso porque estamos falando de terapia familiar sistémica esses sistemas familiares serão abalados serão desestabilizados serão afetados por conta desse evento morte você terapeuta familiar ou terapeuta que está atendendo individualmente vai se deparar com essa demanda assim como a violência intrafamiliar assim como a doença crônica a morte ela está presente na vida das pessoas e das famílias né a morte ocasionada por uma doença crônica o luto ele é estendido no seguinte sentido é como que se a morte fosse vivida inúmeras vezes a própria família o sistema familiar puxa eu acho que né não sei quanto tempo nosso papai nossa mamãe nossa vovô nossa vovó nosso tio nossa tia vai conseguir vai permanecer vai durar então esse luto ele vai se estendendo como que se esperando a morte dessa pessoa nessa esperança de permanecer a vida se espera a morte constantemente e essa expectativa é esse luto que se estende essa morte que é vivida e revivida inúmeras vezes vai desestabilizando estressando esse sistema familiar diferente da morte do tipo ocasionada por um acidente ou por uma violência causa um susto e esse susto ele ele vai representar ele vai estar relacionado a inconformismo a perplexidade revolta diante dessa fatalidade ninguém espera a morte seja de um tipo ou seja de outro né apesar de ela ser certa ninguém espera nem a morte por doença crônica nem a morte por acidente mas a morte por acidente é algo repentino é algo muito menos esperado né e isso vai repercutir em desestabilizações desestruturações sofrimento sofrimento do sistema familiar as fases do luto essas fases elas não são elas não acontecem necessariamente nesta ordem elas não acontecem necessariamente num período de tempo estabelecido elas não acontecem tão logo a morte ocorra mas há relatos né e você verifica que essas fases elas podem acontecer todas num mesmo período num mesmo dia elas podem se alternar a primeira e não no sentido de que necessariamente a primeira é a primeira tá bom aqui é só por uma uma questão de compreensão a primeira é o entorpecimento duração de poucas horas ou dias de doença de intenção às vezes permeada por crises de raiva professor sim existe casos de terapeutas exclusivos para pessoas enlutadas não é Tiago tem um pessoal que vai se tornando referência é e para um determinado para uma determinada demanda né eu posso citar por exemplo a professora Fernanda Rezende que foi professora aqui do nosso curso saiu poxa acho que faz um ano dois anos que ela saiu daqui mas a temática que ela atua que ela escreve que ela pesquisa é o luto é a morte sim acho que foi mais ou menos dois anos e é isso mesmo professor mais ou menos né isso para a Fernanda Rezende professor boa noite boa noite é possível que esse luto seja além né da causa da morte mas um luto por exemplo do fim de um casamento ou coisa do tipo ou nesse caso né é só abordando a temática de morte no caso ciclo de vida ah Natácia nesse caso específico aqui é estamos falando da morte mas nós relacionamos o luto você pode fazer uma leitura dessa elaboração do luto para qualquer perda a perda de um emprego a perda de um relacionamento essas fases né essa elaboração do luto ela vai acontecer diante de qualquer perda o entorpecimento é aquela fase da negação né e você vai encontrar outros autores aí que apresentam essa primeira fase não como entorpecimento mas como negação mesmo as pessoas do sistema familiar vão negar a morte não vão aceitar vão vão debater e eu tenho um caso de uma é um caso que eu fiquei sabendo uma amiga de uma amiga minha ela faleceu num acidente de de carro né foi assim bem inesperado e a mãe dela dessa dessa menina que faleceu ela não conseguiu aceitar de uma não conseguiu aceitar e ela começou a fazer o que ela entrava no facebook da filha e postava como se fosse a filha criava postagens como se fosse a própria filha escrevendo postando e isso você na sua opinião na opinião do senhor isso acontecia por uma dificuldade de aceitar ou de querer assumir o papel da filha o que que poderia ser nesse caso ah é difícil a gente falar sem conhecer o caso né Luana mas mas poderia ter muitos fatores envolvidos né o sofrimento psíquico é grande né o sofrimento emocional dessa senhora é muito é muito grande né mas se nós olharmos aqui para a fase para a elaboração do luto ela pode ainda estar numa fase de negação né de não aceitação de entorpecimento que é essa primeira fase e como eu disse essa fase essas fases elas não tem um período cronológico né muitas vezes elas se estendem por um longo tempo muitas pessoas vão fazer a elaboração e passar por essas fases sem o apoio de um profissional outras sem o apoio de um profissional podem ficar aí em uma ou outra fase por longo período de tempo né a segunda é o anseio e o protesto aqui é é é como talvez esse caso que você que você mencionou a a pessoa ela vai entrar numa fase como que ela já 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 entra quase que na aceitação da morte mas ela ainda tem o anseio de que de repente ela pode encontrar o ente que morreu ela pode acordar de um pesadelo ela tem a sensação da presença da pessoa que morreu ela pode manter lá o facebook o quarto as coisas da pessoa professor e pode vamos supor ela passou do anseio aí passou tudo aí está na fase do desespero ela pode voltar a um período da vida para o anseio novamente pode pode sim se o luto ele não for devidamente elaborado ela só pode oscilar entre uma fase e outra professor oi é só um comentário referente a um caso que eu acho que todo mundo deve ter visto que passou na televisão que foi um crime recente de uma moça que estava gestante e a filha dela estava para nascer e a amiga acabou assassinando ela e retirando o bebê da mãe e assim e diz que ela tinha engravidado tinha sofrido um aborto tinha tido a perda da filha e ela ficava no facebook procurando as gestantes de menina e aí que ela fez amizade com essa moça que ela acabou tirando a vida da moça e retirando o bebê dela isso está ligado a um luto que ela teve por ter perdido o bebê não sei se você chegou a ver no jornal eu vi esse caso uma tragédia sim pode ser que sim pode ser que não eu vi lá a parte do relato não tem como a gente fazer nenhum tipo de avaliação somente ouvindo o relato mas ali me parece algum tipo de transtorno psiquiátrico mais grave porque ela planejou mas é que isso gerou pós a perda do bebê dela mas então eu não vi também tudo assim bem detalhado parece que eu não tinha feito nada parecido né é então mas o luto ou o sofrimento pela perda não sei após a perda do bebê tá bom obrigada não imagina Gisele muito bom essa essa contribuição sua mas o fato é que o luto o sofrimento né dentro da elaboração do luto ele não vai ocasionar uma prática como aquela né não o luto em si não esse sofrimento né provavelmente há um transtorno psiquiátrico muito mais grave muito mais severo naquela pessoa né o desespero após a passagem do primeiro ano e aqui colocou colocou-se primeiro ano mas não necessariamente tá bom há o reconhecimento da perda que é imutável é essa fase ela tá relacionada a muito questionamento a sintomas de depressão a quase uma vontade também de não viver mais porque aqui a pessoa já começa a entrar em contato com a perda mesmo né se você for pesquisar mais sobre luto você pode encontrar outros termos né e cinco seis fases a autora do livro ela apresenta aqui essas quatro e a última que como eu disse não necessariamente acontecem nesta ordem e não necessariamente em um tempo cronológico estabelecido mas a última aqui para nós conversarmos é a recuperação e restituição depressão desespero misturados com sentimento de aceitação com mudanças com adaptações com transformações há ainda o sofrimento pela perda mas é um sofrimento é é um sofrimento comum há uma perda né uma tristeza uma saudade são sentimentos num contexto eu diria saudável porque já estamos entrando aqui na elaboração do luto propriamente dita eu continuo sentindo falta eu continuo sentindo saudade eu continuo sentindo tristeza mas eu aceito que a morte é inerente à vida eu aceito que todos nós passaremos e sempre que eu mencionar o meu enche querido provavelmente eu me sinta triste eu sinta saudade mas eu entendo que a morte é inerente à vida essa é a última fase de recuperação e restituição bom bom norteadores para a prática o profissional nesse contexto nesse evento morte é importante que o profissional preste atenção nesses aspectos que nós mencionamos o tipo de morte a idade a rede familiar qual fase do ciclo de vida familiar aquele sistema está se é um jovem casal se é um casal com crianças se é um casal com adolescentes é importante identificar qual fase de ciclo de vida familiar aquele sistema está aquele que morreu qual fase ele estava qual era a representatividade e papel que ele desempenhava no sistema importante identificar todas essas questões e todos esses pontos para que o diálogo para que a comunicação para que a compreensão para que a adaptabilidade dentro desses eventos traumáticos dentro desses eventos estressantes possam ser ressignificados possam ser aceitos nós estamos falando aqui de um grande sofrimento emocional né muitas vezes esse evento morte além do sofrimento emocional em si pelo evento morte nós teremos desestabilizações entre os integrantes que estão vivos cada um vai elaborar esse luto em um tempo de uma forma e muitas vezes entre um integrante e outro não vai ter compreensão do tipo você não está nem aí você não liga você nem chorou ou a pessoa elabora o luto algum tempo depois e os outros que estão lá na primeira fase vão falar tá vendo você não estava nem aí para aquela pessoa e aí já tem outras desestabilizações que vão além do sofrimento pela perda pelo evento morte muitas vezes os integrantes do sistema até evitam se encontrar evitam falar no evento muitas vezes alguns sistemas familiares vão evitar conversar com as crianças vão proibir que as crianças vão ao velório ou entrem em contato com o evento morte que é muito mais prejudicial né isso serão desestabilizações desestiturações que é importante que o terapeuta familiar contemple na sua prática profissional né bom gente essa é a nossa referência né que é o nosso livro didático violência intrafamiliar doença crônica morte são contextos e eventos expressantes horizontais que vão causar desestabilizações para os ou nos sistemas familiares o professor era isso que eu ia perguntar esses três que nós estudamos hoje né violência intrafamiliar doença crônica e morte são estressores horizontais e não sei se a gente vai estudar depois os verticais mas por que horizontal tem alguma didática em relação a isso ou não não é horizontal porque são eventos inesperados né e o vertical o autor Beck Godrick ele vai falar de evento de conflito de gerações né como se o mais velho estivesse mais acima né a leitura o entendimento que eu tenho é só esse mais horizontal no sentido de que a vida prossegue continua né andando pra frente e nesse ciclo de vida de evolução de andando pra frente esses eventos eles vão acontecendo de forma inesperada né horizontal inesperado e vertical o senhor falou aqui é uma palavra que eu não consegui pegar vertical tá relacionado aos conflitos de gerações né tá bom obrigado imagina pessoal alguém tem alguma pergunta eu agradeço a participação de todos agradeço as contribuições que foram faladas as que foram ouvidas e agradeço você que esteve aí que participou pense na nossa conversa pense aí nas nossas discussões e percebam né a importância da sua da nossa prática profissional pra esses sistemas familiares pras famílias pras pessoas pra sociedade na qual nós estamos inseridos viu psicologia é maravilhosa né nós podemos ajudar as pessoas a viverem né com esses eventos com esses eventos estressores viverem melhor bom gente é isso que nós tínhamos pra hoje leiam lá o o livro didático leiam o material tá bom desejo a vocês uma excelente noite de sexta-feira um ótimo final de semana viu boa noite professor obrigado realmente boa noite bom final de semana professor quando começa as provas a prova acho que a gente tem mais uma aula e depois é a prova não me lembro agora mas é a semana primeira semana de outubro acho que é a primeira semana de outubro viu e a prova foi o senhor quem fez ou é doava alguma coisa assim sou eu quem vou fazer sou eu que vou fazer sou eu que vou fazer